Convido para padrões da palavra, o excelentíssimo prefeito municipal, Bruno Alves Boarendo e os aplausos de vocês. Ufa, o primeiro presidente, vou respirar. Boa noite, gente. Um especial a cada um de vocês aqui nesta noite. Boa noite ao nosso vice-prefeito, ao chefe, a minha primeira dama André, a todos os secretários, a toda a equipe de governo, a todos os prestigiados. Boa noite muito especial a todos os vereadores. Enfim, uma noite mágica, uma noite fantástica, que vale muito, vale muito para a autoestima, vale muito a gente poder ter a oportunidade de estar olhando, estar vendo e visitar no caminho certo. Boa noite especial também ao nosso paro, o paro Fernando, os pastores que estão aqui presentes, Silvio Marinho, Itadeu, o presidente da Universidade, senhoras e senhores. Realmente é um momento único. Eu quero, desde já, agradecer a vocês, vereadores, pela oportunidade de estar aqui recebendo a Mãe Maria. E quero também compartilhar com vocês a nossa vice-prefeita, o chefe, e com toda a nossa equipe de governo. Macuco, hoje, é uma cidade unida, cordeira, em paz. Se o nosso governo está certo, é porque a participação de cada um de vocês, vereadores, de cada um da nossa equipe de governo, é muito importante no dia a dia. Bruno Coareto não é nada sozinho. Bruno Coareto é um cidadão que tem muita fé e tem plena convicção de que faz as escolhas certas. Então, a nossa equipe vem dando certo, as nossas intenções são corretas. Eu não tenho a maior sombra de dúvidas de que a população de Macuco fez a escolha correta de poder cada vereador. Então, fica de coração mesmo o meu agradecimento para o tamanho da Mãe Maria. E tantas honrarias que passaram por aqui, e tantas pessoas que foram, são e serão tão importantes para o nosso município, para o desenvolvimento do nosso município. Eu fico feliz em ver pessoas tão importantes, porque eu tenho certeza que, a partir de hoje, essas pessoas vão estar dividindo conosco a responsabilidade de fazer ainda mais para a nossa cidade. Então, parabéns também pelas escolhas e parabéns aos acraciados. Receber uma honraria com o nome do Jino Abilame, que por grata coincidência do padrinho, ver a medalha de Acala Borreiro, tantas outras medalhas de honraria de Marlos e Arbulto Júnior, tanto também a honraria de Médio Contrutura, de Jacel Carvalho, e tantas pessoas que fundaram essa cidade, que nortearam os passos de muitas gerações, trazendo ânimo, trazendo força, trazendo perseverança, e nos ajudaram a lutar pelo que é direito. Macuco, hoje, graças a Deus, vive um bom momento, mas não deixa de ser uma cidade ainda injustiçada, principalmente pela questão dos retivos, dos limites. A gente recebe cerca da metade dos recursos e impostos para cuidar de 5.600 pessoas e somos mais de 10 mil pessoas. Então, isso tem que estar sempre registrado em programas de rádio, em sessões sonentes, por onde a gente passar. Porque uma cúpula merece que a gente seja assim. Mas são pessoas como eles, como o senhor Abiname, e tantos outros, que nos ensinam a ser perseverantes e não desistir nunca da nossa cidade e dos nossos sonhos. Então, uma premiação como essa, eu estava escutando aí a longa justificativa, vou cortar um pouco o discurso por causa disso, mas são questões de tempos como esse, homenagem como essa, que nos faz olhar para trás nesses três anos que a gente está governando agora e ver que valeu a pena, que vale a pena. Eu estava aí, enquanto se iniciava a sessão, lembrando, até três anos atrás, a gente estava tomando posse, tomando esporte público, e lá falava que tínhamos muito trabalho, além de ter que pagarmos por um endividamento muito grande, tínhamos que valorizar as pessoas e levantar a autoestima muito. E hoje tem plena convicção que uma cúpula é outra. As pessoas estão mais felizes, mais animadas, a necessidade voltou ao progresso. Uma cúpula hoje investe na autoestima quando realiza eventos com grande louvor e com competência, mas uma cúpula é uma cidade que envolve, que investe no cidadão. Uma cúpula hoje tem cerca de 500 pessoas se capacitando, fazendo cursos técnicos e profissionalizantes gratuitamente, bancados pela nossa Secretaria de Saúde e Educação ou pelo Ministério da Educação. Uma cúpula hoje é uma cidade que olha para a educação, para a saúde, para o social, para o desenvolvimento humano com um olhar que há muito tempo a gente não vê. Uma cúpula tem que fazer em nossa gestão um parcelamento de mais de 10 milhões de reais só de dívida com o INSS, gestões e empreendedores. Vamos pagar nos próximos 10 anos. Sei que é minha obrigação, mas é com muito orgulho que, por onde passo, digo que nunca virei um mês para pagar o nosso funcionamento. Todos os meses, nesses três anos do dia que foram pagos dentro do mês de trabalhado. Nunca trazemos um dia o pagamento do INSS, que é a nossa obrigação. Pagamos no passado e vamos pagar em outro o nosso. É obrigação? É. mas só a gente sabe na hora de fechar o mês, na hora de fechar um planejamento com fornecedores e tantas outras coisas para pagar, a gente tem que pagar dinheiro no fim. Então, a cúpula e a cúpula por força, um novo olhar, com inovas expectativas. Em plena convicção de que estou aqui de passagem, estamos aqui de passagem. Mas acho que o bom legado, o bom exemplo e o bom futuro para as nossas crianças e para o nosso povo vão ser as maiores marcas dessa administração. sem que queria, poderia estar fazendo muito mais, mas as adversidades políticas e de lidamento do Estado, da União, também colaboraram muito para a gente, de repente, comandar da forma que a cidade merecia. Mas caemos conosco em plena convicção de que estamos fazendo tudo que está na nossa alcance. Tudo. Com respeito à população, com respeito às pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo opiniões que acho que é muito importante. Quero deixar aqui também todos os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, tenho certeza que está conosco em todos os momentos. Cada dificuldade, principalmente no primeiro ano. e muitas das vezes não vimos solução para determinados problemas, de um dia para o outro a solução chegava. Eu tenho certeza que Deus deu a Deus a Deus a escolha. Agradecimento para a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, pela presença incansável em todos os momentos. Difícils e bons, vocês foram fundamentais a ideia. Mais uma vez, volto a agradecer nosso secretariado, nossa equipe de trabalho. Até hoje, eu só troquei um secretário de onze. Nós já tivemos um ano no nosso município e tivemos 35 trocas de secretário. É enviado para o Ministério de Governança. A gente trocou o que passou no concurso federal para a odontologia e de fora da Universidade Federal e dele saí e foi substituído plenamente à autora. Mas, obrigado, a gente segue os mesmos propósitos, as mesmas intenções e aí, eu peço desculpa de repente por ser um pouco acelerado, um pouco imperativo, mas para as coisas darem certo, a gente tem que correr atrás do agrado. E, por último, deixo-me agradecer para a população do mar. Essa sim me dá a certeza de que estamos no caminho certo. Ninguém será na unidade, nunca, nunca, ninguém será na unidade. Mas eu não tenho o menor som do que eu tenho a dizer do percentual tão alto quanto os votos válidos que a gente teve nas urnas legitimamente na última eleição e nos apoiam no dia. Estou na rua, ando no meio da nossa população, participo de todos os eventos, ouvindo, observando e aprendendo a cada dia com você. Pode ter certeza que a população de Macu é o norte do nosso governo, é o norte da nossa administração e vai ser assim para sempre por mais um ano que foi o mandato do povo de Macu do mundo. O futuro a Deus pertence, vai estar na mão do Deus, na mão da população, a gente ainda está decidindo o caminho a seguir, mas eu tenho certeza que sairei, ficar percebido ao fim do ano que vem, não sei se fui o melhor, nem trabalho para ser o melhor, mas sei que fiz o melhor do mundo e acho que isso é importante. Por último, deixo mais uma vez um agradecimento para a Câmara. A Câmara esse ano teve na administração da pessoa do Carlos Alberto, nos dois primeiros anos, hoje está na administração do José Estefani. Tenho certeza que são momentos ímpares para a nossa administração. O José está aí como chefe da cerimônia hoje, o filtreão de todos nós. Teve um início bem conturbado, Zé, e eu sempre falei vai para o ferro que as coisas vão dar certo, vai com boa intenção e que as coisas vão dar certo. Tito, quando a senhora tinha experiência por mandar, você não tinha, mas eu tenho certeza de que todos os dois vão ficar marcados para as coisas idealíssimas as administrações. E eu tenho certeza que o Marco vai ter um mundo bom, as movimentações que a gente vê, pessoas bem intencionadas querendo uma decisão da política. Eu tenho certeza que o meu vai dar sabedoria para a população de um ano que vem, que é um ano decisivo. Pessoal, muito obrigado. Desculpe o meu excesso, excesso de emoção, excesso do tempo que eu uso da palavra, mas realmente eu estou vivendo hoje aqui um dos momentos mais felizes da minha vida como cidadão, como político e acima de tudo como gestor. É a Câmara Municipal que tem que se unir todo ano para escolher uma pessoa ou uma entidade, uma instituição para receber essa comenda tão importante. Eu acho que sou o primeiro cidadão para receber a comenda que ela foi instituída no passado, foi uma igreja batista e esse ano como primeiro cidadão para mais um fato histórico para o nosso currículo, para a nossa carreira e de coração mesmo. Sabe, eu tenho hoje de alma lavada e muito feliz pedindo que valha a pena, valha a pena. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aplausos